Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que o motorista de um furgão foi vítima de assalto na RSC 287 aqui em Santa Maria. Ele teve a carga roubada e os bandidos o trancaram dentro do baú do furgão. Você também vai ver toda a programação dessa terça-feira do Vivo Natal. Tem espetáculo de dança, apresentação de coral e o encerramento vai ser feito pela companhia Sorriso com Arte a partir das 19h. Por falar em site, agora tem uma novidade no site do Diário de Santa Maria. Você vai poder conferir a previsão do tempo para as 40 cidades da nossa região. Basta acessar o nosso site e clicar no ícone do tempo. Na edição impressa de amanhã, você confere todas as informações sobre a exposição que vai acontecer no Masme. É a terceira vez que a exposição acontece e dessa é a primeira em que um leilão vai ser feito para as mais de 50 obras de mais de 40 artistas que vão estar expostas no Masme. E ainda as informações sobre o projeto que vai ser apresentado pela Associação Aliança pelo Samba para viabilizar o Carnaval de Rua aqui em Santa Maria em 2018. Você já sabe que para não perder nada do que acontece por aqui, basta nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho